Essa situação não me desanima. Deus está comigo para me defender e me sustentar e para retificar tudo. Eu confio que cada assunto da minha vida receberá o cuidado carinhoso do Pai. Eu sei que seu desejo para mim é a saúde, a felicidade, a prosperidade, o desenvolvimento espiritual e tudo o que há de bom. Nada exceto o bem para entrar na minha vida, pois Deus está no comando.